Que muda de cor. Que muda de cor. Que ele é um verde e depois fica... Sabe o que é muito? Capivara. Capivara. Capivara não deixa difícil. Capivara de uns 100 quilos para mais, viu? Espera aqui. Não. Eu bati o carro numa trompe na estrada aqui, subindo aqui, ó. De 100 quilos. É, a frente do carro fez assim, ó. Entrou para dentro. A frente do carro. Entrou para dentro. Com as galinhas. Ó, é porque as galinhas... É que nem a mãe da gente. Mexer com o filho, mexe com ela. É. Mexer com o filho, mexe com ela. Tem um carinho aí que fica mais... 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 Titi, ti, ti... Sabe por que eu sentia miudo assim? Por quê? Tem aquele galo lá e misturou os galinhas. Os galinhas eram pequenininhos. É. Eu sei, conheço demais. Aí... Aí misturou com essas galinhas aqui. Aí você é aquele galo lá. Lá não parece não. Lá tem um galo no carinho aí. Muita pra cá, ó. Pra você que sabe. Precisamente. Fique em preto. Desse cavalo albino, gente. Nunca vi um cavalo desse, meu irmão. Gente, que magnífico. E é bonito, viu? Nossa... Que cavalo?